Olá companheiros, assim como nós anunciamos, estamos aqui para fazer o sorteio valendo um final de semana com o direito de levar um acompanhante no Hotel Praia Grande, um hotel muito bom, recomendo a todos e independente de se ganhar, também faz parte dos nossos convênios, quem quiser ir lá aproveitar vai ter desconto quem for filiado. Lembrando que nós enviamos o cupom juntamente com o regulamento nessa edição de janeiro, que é o número 117 do Pomo Correio e também depois, na segunda edição desse ano de fevereiro, no mês de fevereiro, o número 118, com todos os cupons e o regulamento também. Nós tivemos 122 pessoas inscritas aqui, enviaram o cupom para a gente e estão aqui nessa urna aqui para concorrer, daqui a pouco vou fazer o embaralhamento, vou pedir a Valéria aqui para me ajudar e fazer o sorteio, opa, está querendo escorregar aqui e você quer contribuir alguma coisa também, Valéria? A gente teve 122 participantes, 122 pessoas do estado inteiro enviaram os cupons. A gente fica feliz com essa participação, mas a gente gostaria que essa participação fosse maior. Afinal de contas, a nossa base é muito mais do que isso e é importante essa participação do trabalhador. A gente faz algumas ações e a gente precisa da participação, desse feedback do trabalhador. É muito importante a gente fazer algo, mas com a participação do trabalhador, senão o nosso trabalho não fica completo sem essa participação. Mas a gente espera que todos participem em próximas oportunidades e estejam sempre aí lendo os nossos jornais, antenados nas nossas redes sociais. A gente está sempre mandando transmissão de notícias, então se você ainda não fez o seu cadastro no WhatsApp, faça. A gente tem o número sempre nas nossas edições de jornais e isso é super importante, essa relação do trabalhador com o sindicato. Afinal de contas, o sindicato é feito para vocês e por vocês. Então, a gente está aqui como instrumento do trabalhador. E aí, como a vida não é só de coisas ruins, a gente tira uma pausa aí para poder também passear, relaxar. Então, a gente pensou também em estar fazendo esse sorteio. Então, boa sorte para as 122 pessoas que estão participando. E isso aí, como a Valéria falou, acompanhe nossos jornais, se inscreva aqui no nosso WhatsApp para receber as transmissões. E também temos a página do Facebook. Fiquem atentos, porque sempre vai vir alguma novidade aí para o trabalhador. Tá bom? E em especial para o filiado que contribui para a nossa luta. Agora eu vou fazer o embaralhamento aqui, vou sacudir bastante. E Valéria vai tirar o o filiado aqui, como é que vai ser o professor tudo, hein? Um final de semana com o direito de levar um acompanhante. Bora lá. Bora lá, Valéria. Valéria do olho, faz o solteiro. Encerar, hein? Vamos lá, vamos lá, mistura. Isso, deixa eu estar com um. Vamos lá. Com a A, peguei. Pegou. E o Felizardo é? Tantantantã. Maria Rosiane K, não sei dizer. É do AC Shopping Norte Sul. Vamos lá. Mostrando aqui. Opa. Pra ver. Então é isso aí. Parabéns, Maria Rosiane. Você foi a Felizada. E? Até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.